Ah, alô família PL, tudo certo com vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera E hoje como vocês muito pedem, vídeo de All Star Star Defense rapaziada Só que dessa vez família, vamos tá falando aí mano, talvez numa futura atualização que possa estar vindo essa semana aí na All Star Star Defense Mas antes, já vamos deixar o likezão aí mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos E vamos que vamos, dar aquela conversada, talvez numa próxima futura atualização aqui dentro da All Star Star Defense Que eu espero que ocorra, pra mano, deixar a gente bonitão, tranquilo galera? Então, simbora aí mano, que eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre o que pode estar vindo aí na atualização, beleza? Então, só bora família! Galera, como muitos de vocês já sabem, se eu não me engano, já passou uma ou duas semanas da última atualização do All Star Star Defense Normalmente, vem atualização na segunda semana do mês, às vezes na primeira Ou aí nas últimas semanas, vem nas últimas duas semanas, ou na última semana da atualização Essa semana vai estar entrando aí, beleza? A última, acho que o último fim de semana do mês Então, possivelmente, eles sempre fazem uma atualização, que deve estar saindo no domingo Eu estou esperando uma atualização por essa semana aí, já que nessa outra aí não tivemos Então, essa é a semana que sempre vem alguma atualização Sempre temos aí umas duas atualizações por mês, basicamente Beleza galera? Então, eu estou esperando que, como muitos de vocês já sabem Estamos entrando na época da Páscoa Estamos na época da Páscoa Estamos entrando na época da Páscoa E, mano, como vocês sabem, o Roblox tem muito evento de Páscoa, galera Mano, dá muito evento de Páscoa, galera Todos os games entram em algum evento Pra, né, fazer as pessoas com que joguem mais Com que peguem itens raros Isso, mano, é essencial pra todo mundo Obviamente, todo mundo gosta de estar pegando algum itemzinho raro E a gente já teve, mano, o Build a Bot aí Build a Bot for Tressure Falando que já vai ter um evento de Páscoa dia 2 de Abril Então, cara, eu pensei a mesma coisa O Modern Mistral deve ter algum evento de Páscoa aí E outros games também muito importantes dentro do Roblox E, mano, praticamente todos os jogos devem estar fazendo algum evento de Páscoa E eu acho que a Star Star Defense não pode ficar de fora, beleza rapaziada? Até porque eles já fizeram o evento de Natal Pra quem não lembra aí, mano, na época do Natal aí Teve um evento da Star 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 Defense Que a gente conseguia os queridos presentes Se vocês não sabem, rapaziada Quem tava nessa época aí, mano Já escreve aí no chatzinho Quem esteve na época dos presentes, família Pior época que a gente teve aqui, mano Na Star 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 Defense, beleza? Então, é Não é um evento muito bom que a gente teve aí, né, rapaziada? Só o Gojeta que teve de bom, mas É, foi triste, vocês tão ligados, né? Quem tava aí, mano, sabe que o evento foi muito ruim E que a gente não curtiu muito Ele até tomou muito hater O All Star 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 Defense Muito hater Muito hater E eu acho que, cara, já que eles já fizeram o evento de Natal Eu acho que não seria diferente eles fazerem um evento de Páscoa Eu acho que isso seria muito bom estar trazendo um evento Até porque o pessoal tá Já começando a parar de jogar o Star 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 Defense Tá ficando meio enjoativo E eu acho que pra hypar, família Seria bom estar trazendo algum evento, tá ligado? E principalmente da Páscoa, mano É tipo a harmonia Presentes Esses ovos de Páscoa Tal, tal Eu acho que daria pra encaixar alguma coisa aqui Só que eu não vou falar o quê Porque, né, mano Eu não esperava aqueles presentes Não, já era se imaginar presente, tá ligado? Seu de Natal Mas de Páscoa Eu já não sei o que imaginar Mas eu acho que sim Eles podem estar trazendo Porque, mano, é uma grande oportunidade Pra estar chamando o pessoal de volta Muitos jogos Retornam a ter muitos jogadores Nessa época que tem Datas, né Comemorativas E eu acho que seria muito interessante Pro pessoal dar uma Hypada de novo Aí no Star Star Defense Trazer, né Ao objetivo de trazer gemas Mas eu acho que seria muito legal O gemas, tá ligado? Ia ser um bagulho muito top, família Eu acho que seria uma grande oportunidade Pra estar trazendo o pessoal de volta E também, mano Pra hypar a gente de novo Porque já tá meio triste Então, conforme eu tô esperando Essa atualização nessa semana, família É... Eu acho que também vai estar vindo Alguma coisa de Páscoa Como eu disse Porque tá na hora, né, mano Eu acho que seria muito bom Pra eles voltarem a trazer Páscoa, galera Eu acho que é o momento De eles darem uma zoada E uma mudada Nossa Star Star Defense Pra retornar a gente pro game E eu acho que talvez também Trazer junto o PVP, mano Já pronto Saído da fase de teste Eu acho que seria muito importante Também pro game O pessoal voltar a jogar Porque esse PVP tá chato A gente não ganha nada Então, mano A gente prefere estar jogando Outros games Pra quem já comprou Tal Star Star Defense Pelo menos eu Porque eu tenho certeza absoluta Que quando vier o PVP Oficial Sem ser em fase de testes Eles devem estar resetando, né O... A sua rank Porque, mano Não faz sentido, né Você já tá no máximo lá Depois do teste Então eu acho que ele deve estar resetando aí A rankzinha Vamos ver os personagens, galera E eu quero perguntar pra vocês, família Vocês que gostam bastante de anime O que vocês acham que poderia ter Nossa Star Star Defense Nesse negócio de Páscoa? Tem algum anime aí Mãe comemora Páscoa Que lembre a Páscoa Que tenha algo que possa ser relacionado Com isso Coelho Sabe? Chocolate Não sei, família Alguma coisa que vocês lembrem De algum anime Que pode estar Vindo nesse momento Para o evento Nossa Star Star Defense Rapaziada Acho que isso aí, mano Seria muito importante Vai que a gente pode pegar o Gogeta aí de novo Não sei, mano Algum evento aí de fusão Novo personagem de fusão Eu creio que no Natal Vai dar pra gente pegar o Gogeta de novo Beleza, rapaziada Não só no Natal Na Pásco Acho que vai vir alguma coisa aí nova Sei lá Mas Precisamos de Algo novo Pro pessoal voltar Eu tenho certeza Que eles estão pensando Nisso também Que já Mano A Al-Satava com 20k de pessoas jogando só Tá ligado? Essa semana Então já é algo Muito complicado Pra eles De certeza Eles não querem Obviamente Só 20k de pessoas jogando Tipo Tinha 40k Desperdendo muitos jogadores Família Bom galera Eu acho que sim Deve existir algum anime aí De Páscoa Relacionado com coelhos E eu acho que eles podem Estar trazendo aí Pra estar trazendo Histórias Modas diferentes Tá ligado? Eu acho que é uma grande oportunidade Pra vir uma montaria Sei lá De coelho Mano Acho que seria bizarro Mas seria legal ao mesmo tempo Pra dar uma diferenciada E por exemplo Trazer Né? Neve Neve não né galera Mais flores Coelhos Coelhos Ovos espalhados Como eles fizeram Lá no evento de Natal Eu acho que seria bem interessante Porque no Natal Pra quem lembra A gente teve presentes Mano Espalhados aqui pelo canto Acho que teve neve também E eu acho que seria uma oportunidade De eles estarem mudando Um pouquinho o lobby também Que já tá meio Injuativo aí Que a gente sempre fica nele Pra colocar né mano Presente Ovos de Páscoa por aqui Ovos de Páscoa lá no Sumon Eu acho que seria algo Bem interessante mesmo Pra estarem mudando O lobbyzinho E estar nessa Catorizando Eu acho que sempre Quando tem alguma atualização De evento rapaziada O jogo vai além Porque as pessoas Voltam a querer Jogar aquele game Entendeu? Você pode ter certeza Que mano Deve ter jogo com Sei lá 25k de pessoas jogando Vai ter evento Vai pegar 50 45k E cara O pessoal Hypa muito com evento Que são itens Que a gente só vai pegar Naquele momento Tá ligado? Momentos raros Dentro do jogo Itens baratos De graça Algo desse tipo Então eu acho que O Alsace pode estar Dando uma mudança Pode estar trazendo Um evento De Páscoa Nesse final de semana Não acredito que seja No meio de semana Como foi na última atualização Porque senão Eles já teriam dito Mas com certeza Eu acho que Lá pra domingo Sábado Sexta-feira Devem estar trazendo Alguma coisa E durante a semana Devemos ter alguma informação De atualização Tranquilo galera? Cara, eu espero Realmente que eles Coloquem alguma coisa nova Que eles tragam o evento Porque o pessoal Hypa demais E vai hypar a gente Pra voltar a jogar também O pessoal tá indo Muito pra outros games Agora O pessoal tá dando Uma enjoada aí No Alsace Tá a defensa Me digam aí Vocês galera Nos comentários O que vocês acham Que o Alsace Pode estar trazendo aí De evento Da Páscoa Se vocês concordam Comigo Que eles poderiam sim Tá trazendo evento Da Páscoa Porque a maioria dos jogos Vai estar vendo aí Eventos de Páscoa Como eu disse Já viu O Build a Bot Já mano Colocou pra fora Que vai ter aí O evento deles Dia 2 Do mês que vem Acho que é mês de abril Se eu não me engano Cara, eu esqueço os meses Rapaziada Eu já nem sabia Que dia 8 era hoje Mas Já temos aí Um jogo confirmado Com o evento Vamos ver se o Chicão Traz alguma coisa Também se interessa A vocês Em outros jogos Com o evento Que eu vou estar Sempre informando vocês Família Então Eu espero aí galera Que tenhamos o evento De outside toy defense Com o Páscoa Eu acho que seria Bem interessante Pra trazer animes Diferentes também O pessoal Dá uma hypadinha Eu acho que seria Muito guard E tá trazendo Os personagens Muito da horas também Mano, tá ligado Que personagem A gente gosta muito Família E quem sabe Se tiver atualização Se sair algo Durante a semana É aquele famoso 3 dias de farm Do Chicão Pra quem conhece Vou ficar 3 dias Farmando aí mano No Infinity Junto com vocês Na livezinha Quem quiser participar Só brota aí mano Pra gente ser feliz E dar aquela conversada E farmar muitas E muitas gemas Se eu contar com poucas gemas Só tô com 402 gemas Rapaziada Eu não tô jogando direito Então é só tristeza Pra gente Tranquilo galera Cara Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí mano É um vídeo mais informativo Pra deixar vocês atentos Aí mano E pra gente Conversar O que vocês acham Que vai estar trazendo aí mano Essa futura atualização Da Sexta Defense Vai ter evento de Páscoa Eu acho que com certeza Essa semana deve ter Algum atualização Galera Já tá na hora Já é essa semana Tá ligado Eu sempre sei mais ou menos Quando é a atualização que vem Já é o costume né família Quatro meses jogando aí A gente tem uma hora chegada Pra gente saber né Pelo amor de Deus Mas essa semana Ainda tem atualizaçãozinha A nossa size Vamos se preparar aí Vamos guardar as geminhas Pra gente ficar felizão mano Cheio das gemas Que é assim que a gente gosta E pegar sempre personagens novos Né família Que eu sei que vocês gostam Chicão Agora tá careca Ih mano Vai com sinistro Olha o togazinho mano Eu ainda não peguei a toga família Tô carequinho Porque eu tô usando o chapéu Lá do Bloxfruits Né mano O hatch lá de santas Eu quero tá vendo O chapéuzinho Pra ver se eu tô usando mesmo Porque aquela cabeça de gato lá Não deixa eu ver nada Rapaziada Aquela cabeça de gato lá É só tristeza Beleza Então família Diga nos comentários O que vocês acham Qual o anime Que tem relacionado aí Com o Pásco O que pode estar trazendo E mano Vocês concordam comigo rapaziada Eu acho que poderia estar trazendo Algum evento de Pásco Aí mano Acho que ele ia rypar bastante O pessoal Porque vai ter outros jogos Fazendo também E o Ossai Não pode ficar de fora É o jogo Revelação de 2020 Do Roblox Família Não tem como Se ele entrasse em votação aí Eu tenho certeza Que ele ia estar ganhando Não tinha como cara Não tinha como Rapaziada Tenho certeza que ele ia estar ganhando De jogo de revelação Tá ligado Então família Vamos lá Vamos deixar um likezão Vamos estar comentando Muito obrigado aí mano A todo mundo que tá assistindo esse vídeo Escreve nos comentários O que você acha Quero a participação de todos vocês Beleza E ó Vai assistir os videozinhos De Blocks Fruit E de Anime Mania Tem playlist no canal Tem vídeo todo dia Dos dois jogos Tranquilo Então fica atento aí família Entra no nosso grupo do Blocks Nosso Twitter Instagram Discord Entra em tudo Me segue aí mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Beleza rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu guardo vocês nos próximos também Nos outros jogos também Beleza família Deixa aí nos comentários Que eu quero saber O que vocês vão achar Também Beleza Um grande abraço Um beijo E fui rapaziada E aí E aí E aí